Boa tarde pessoal, começando aqui a entrevista coletiva de apresentação do plano de sócio-torcedor do Botafogo, já visando o Paulistão do próximo ano, aqui na mesa da esquerda para a direita, o Guilherme Camacho do departamento de marketing, o presidente Rogério Bariza, Jasal Buquerque também vice-presidente de marketing, e do outro lado o Melo que também é do departamento, Rafael Melo, departamento de marketing. Boa tarde a todos, prazer recebê-los aqui na sala de imprensa. Obrigado, hein? Tá baixo? Agora melhorou. Toda a imprensa aqui de Ribeirão Preto, pra iniciarmos os preparativos do lançamento desse novo sócio-torcedor, mas também iniciarmos os preparativos pro mês de aniversário dos 96 anos do Botafogo Futebol Pinto. Nós viemos aqui tentar mudar um pouco a imagem do sócio-torcedor, que o Botafogo já teve, já foram dois, e até o último durou muito pouco, talvez alguns erros foram cometidos, e esse sócio-torcedor que nós vamos apresentar em breve é um pouco diferente do que já foi feito até hoje. É um sócio-torcedor com um clube de vantagens, então não só terá mais descontos e ingressos, terá toda uma rede de empresas credenciadas, e para que venha para nós, o sócio-torcedor, esse torcedor do Botafogo, talvez fique de graça esse plano que lhe aderir. Vão ser vários planos que nós vamos apresentar, só que a princípio nós queremos até a participação da nossa torcida. Nós temos algumas coisas que o nosso torcedor vai entrar no hashtag, como é que é? Sócio-torcedor BFC. Certo, já está aqui? para sugerir o nome para esse plano de sócio-torcedor. E depois nós teremos uma votação para o nome que vai ser sócio-torcedor. E o nome que foi escolhido, essa pessoa, esse torcedor que tiver a ideia escolhida, vai ter o seu plano pelo período de um ano grátis, grátis, vai ser gratuito para esse sócio. Para esse sócio não, para esse torcedor, ele vai virar um sócio-torcedor. E vai ganhar também uma camisa oficial do Botafogo, preferencialmente do Paulistão 2015, que virá com surpresas, essas camisas. Deixa eu ver, deixa eu ler minha cola aqui. O que mais é, gente? Nós temos um e-mail para os empresários que gostariam de poder participar dessa rede de empresas, que é sejaparceiro.com.br Nós já temos várias empresas que já estão credenciadas, que já foram feitos os contatos, nós estamos fazendo os contratos com essas empresas e aguardamos mais empresas interessadas a participarem desse sócio-torcedor. E agora, esperamos os torcedores do Botafogo que venham a sugerir nomes e depois votarem no nome do nosso sócio-torcedor. Fala um pouco também, Jasão. Boa tarde a todos. A gente começou esse projeto interno do sócio-torcedor. Pelo que o Rogério já falou, a gente teve alguns problemas no passado e agora a gente decidiu fazer dentro de casa o sócio-torcedor. É uma coisa que a nossa torcida sempre esperou e a gente conversa há muito tempo sobre isso. E agora a gente começou já e esse primeiro passo é a escolha do nome de como vai ser. Então, o nosso torcedor é que vai escolher isso. Então, é através da hashtag sócio-torcedor BFC que vai ser escolhido. Então, o ganhador, como o presidente falou, vai ganhar o seu plano anual de sócio e uma camisa oficial do Botafogo. E o período para indicação desses nomes é de uma semana. E depois a gente vai fazer a votação desses nomes. Então, os vãos que chegarem dentro de uma semana com o hashtag sócio-torcedor BFC e depois a gente vai pôr para votação. E vai valer o primeiro que enviar. Então, se duas pessoas enviarem o mesmo nome, a mesma sugestão de nome, o primeiro que enviou é o que vai ficar valendo. Então, nós temos aí até a próxima sexta-feira para a torcida poder dar sugerindo o nome do que pode ser, do que vai ser o nosso sócio-torcedor. E aí a gente vai colocar em votação para que seja escolhido o nome de como vai ser o nosso programa de sócio-torcedor do Botafogo. já visando aí o mês de outubro que é iniciando as comemorações dos nossos 96 anos. A nossa sociedade de imprensa vai passar as informações todas através do nosso site, através das nossas redes sociais, todas vão estar passando aí. Boa tarde, Marisa. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Jason. O que nós sempre vimos, exatamente como vocês citaram, já teve dois sócios-torcedores, planos, e não houve continuidade. O porquê que esses programas se rompem e se a tendência desse novo projeto seja um projeto de médio e longo prazo? Andrés, acho que é bastante interessante o que você perguntou. O projeto agora é totalmente inovador e do que tem sócio-torcedor no mercado. A gente pesquisou bastante, o Guilherme, enquanto o Rafael, e a gente sempre conversando com o Rogério, ele é totalmente inovador do que é os programas do sócio-torcedor. São os mesmos moldes, como o clube de vantagens, benefícios para o torcedor dentro do estádio, essas coisas todas, mas o modelo de gestão que a gente acompanhou e viu dos outros, ele, o nosso, é bastante diferente. E a nossa intenção é que ele seja bastante duradouro, como tem grandes exemplos de clubes do mesmo tamanho do Botafogo e alguns bem menores que estão em continuidade nisso. Os outros não houveram, não houve uma continuidade, por falta de uma gestão próxima, por uma gestão que era longe do clube, o próprio Botafogo não tinha a gerência sobre isso, nem gerência, absolutamente nada. Então não era beneficioso para o nosso torcedor e também nem para o clube. Então chegou um momento em que, quando é ruim para todo mundo, não vale a pena. E a nossa intenção com esse novo agora é que seja bom para todo mundo, bom para o Botafogo e bom para o nosso torcedor. Por isso que o modelo de gestão é caseiro. Caseiro no sentido de estar dentro de casa, com profissionalismo, com todo um sistema, é muito novo, a gente está desenvolvendo esse sistema só para o Botafogo, que é o clube, só para o Botafogo, então acho que isso que vem ser inovador no modelo de gestão desse sócio-torcedor. Boa tarde. Já tem valores de quanto vai custar e quais categorias, vamos dizer, tem dentro desse programa? A gente tem já o planejamento do que pode ser feito, de como vai ser esses custos, como vão ser esses custos. Então o nosso planejamento é, mais para frente, a gente soltar os planos que o torcedor vai poder aderir. O primeiro passo agora do nosso sócio-torcedor é o lançamento de que a torcida possa escolher o nome. Bom, boa tarde a todos. Qual é a meta de torcedores que o Botafogo quer atingir nesse primeiro momento? E quantas ou quais empresas, se vocês já podem falar, já tem associadas? E qual é o número também que vocês buscam atingir de empresas parceiras para esse projeto? Olha, o número de sócios-torcedores, a gente quer que tenha 600 mil sócios-torcedores, né? Que a gente tenha 100% de Ribeirão, mas a gente tem um planejamento para chegar dentro de um ano a 10 mil sócios. É uma meta bastante ousada, a gente sabe disso, né? Mas a gente tem, aí o Geofuso está aqui, a gente tem, o nosso futebol está muito bem gerido pelo Rafael, pelo Geofuso, e isso dá resultado também para o sócio-torcedor, na arquibancada. Nós viemos de 2003, 2014, com duas campanhas boas no Paulistão da Série A1. Agora, na Copa Paulista, a gente está bem. Então, quando a bola entra, tudo ajuda, né? Então, a gente tem essa ajuda também do futebol, que é o todo, que é o Botafogo. Na questão das empresas, a gente já, os contratos começaram a ser fechados agora. Nosso contrato do sócio-torcedor efetivamente foi assinado essa semana, por isso que nós soltamos agora. E aí, a gente vai começar a fechar os contratos com as empresas agora. Nós temos bastante coisa palavrada, mas os contratos todos vão, já estão sendo providenciados pelo nosso departamento jurídico e das empresas. À medida que isso for sendo concretizado, a gente vai estar passando sempre. Tinha a possibilidade daquele projeto que está agregando em vários clubes, que é o do outro sócio-torcedor também, que até foi veiculado aqui no Botafogo, já está totalmente descartado, até porque o Botafogo tinha um contrato com uma outra empresa concorrente com essa que organiza. Pelo fato do Botafogo fazer o seu sócio-torcedor, essa parceria com essa outra empresa está descartada? Você fala do projeto por um sócio-torcedor melhor, por um futebol melhor, movimento por um futebol melhor. Não está descartado, ele sempre é complementar. Nos clubes onde ele entrou, nos grandes clubes, e clubes medianos também, assim como a Ponte Preta, e aí São Paulo, Inter, Cruzeiro, Flamengo, enfim, etc. Ele sempre é complementar ao programa do sócio-torcedor do clube. Não é nada descartado ainda, mas inicialmente tem que ser o nosso. Existem alguns quesitos no contrato com a Ambev, em relação ao movimento por um futebol melhor, que nos impediam no momento, por conta do que você mesmo disse, e não que nos impedem agora, mas tem que ser muito bem estudados para que a gente possa aderir. Então, por isso inicialmente o nosso. Os antigos sócios-torcedores dos programas anteriores terão algum tipo de benefício para poder migrar para esse novo sócio-torcedor? Aquilo já é passado, já morreu, ninguém tem nenhum direito adquirido, o que passou, passou. Andrês, essa é uma coisa que nós não pensamos, mas inicialmente não. Por quê? Porque nós não temos nem a base de dados desses outros sócios-torcedores. A gestão era tão longe da gente, como eu respondi na tua primeira pergunta, que a gente não tem nem a base de dados disso. E é por isso que essa é a diferença desse atual, por isso que eu falei que ele é dentro de casa. Jazan Rouge, Botafogo vende meia entrada por os torcedores que costumam vir com a camisa do Botafogo, isso é divulgado e anunciado. Com esse projeto do sócio-torcedor, o torcedor que viria com a camisa, vocês deixariam de fazer esse tipo de promoção para poder vender mais sócio-torcedor e daria meia entrada só para quem seria o sócio-torcedor? Seria também uma forma? O sócio-torcedor vai ter, além do ingresso, vai ter uma série de benefícios. A rede credenciada é uma delas que vem bastante forte, a questão da entrada é uma entrada em separado para que possa ter essa comodidade de entrar mais facilmente no estádio. A questão da camisa é uma liberalidade que o Botafogo impõe, o Botafogo coloca, né, Rogério? Então, isso é uma coisa para se pensar o que o sócio estiver em andamento. É uma coisa que a gente precisa pensar agora e tal. Jásson? Nós vamos ter planos até que o torcedor não paga. São vários níveis que vai ter até planos que não se pagam ingresso. É claro que é meio que prematuro talvez perguntar isso, mas o Botafogo custeia o ingresso do torcedor comum, na verdade, paga pelo ingresso para revender. Como é que vai ficar esse controle em relação ao sócio torcedor que agora, no caso, alguns planos vão pagar o ingresso? Ele vai ter direito ao ingresso? O Botafogo vai arcar com esse valor desse ingresso? Como é que vai funcionar isso? É normal. Continua igual. No nível que o Rogério falou que ele vai pagar é um valor que ele vai ter esse direito. Então, o Botafogo, no plano do sócio torcedor, está incluso o ingresso para entrar no estádio. Não é uma coisa que possa atrapalhar a gestão disso. Existe uma data onde efetivamente ele começa, vocês obviamente estão na fase embrionária, a definição do nome, ainda tem as empresas serem contratadas e contactadas no clube de vantagens. Existe uma data que terá um lançamento oficial que a partir dali já começa a participação efetiva da adesão do sócio torcedor ou ele já pode aderir desde então? Não, a nossa previsão e aí é uma previsão e a gente sabe que nós temos um cronograma bastante apertado que nós já fizemos e junto com quem fez mais especificamente foi o Rafael e o Guilherme que estão trabalhando noite e dia nesse projeto para a gente lançar no aniversário do clube. É a nossa previsão. A gente está fazendo de tudo para que isso aconteça no lançamento e que a adesão comece a partir daí. E aí Obrigado.